Teve uma tragédia enorme no norte do estado. Um bebê acabou morrendo em um acidente, Dani. A gente mostrou agora aqui na rodovia, na BR-277, uma família que estava trafegando pela rodovia e foi atingida por um outro carro que estava supostamente disputando um racha. Aí, o que aconteceu de fato, conta pra gente. Rivarola, o que se sabe até agora é que o motorista desse veículo perdeu o controle da direção. Ele estava na Avenida Saúl Elquinde, que é a principal e mais movimentada da Zona Norte aqui de Londrina. Quando ele bateu num carro parado, rodou, passou por cima de uma moto, capotou e ainda atingiu mais um veículo que também estava ali na avenida. Das pessoas que estavam dentro do carro, ninguém se feriu, apenas uma bebezinha de 10 meses de idade que, ao que tudo indica, estava no colo da mãe, foi ejetada, foi jogada fora do carro. Seat e Samu foram rapidamente até o local, tentaram reanimar a criança, mas sem sucesso. A bebê perdeu a vida praticamente na hora em que aconteceu esse acidente. A mãe estava em estado de choque. Outras pessoas da família que chegaram ali também custavam acreditar no que tinha acontecido. Agora, é uma tragédia para a família Rivaroli, mas a gente não pode deixar de lembrar que foi também uma grande imprudência, porque nesse veículo não havia nenhum dispositivo de segurança, não tinha um bebê conforto, que é a forma correta e segura de se fazer o transporte de uma criança de apenas 10 meses de vida. Então, a gente realmente fica muito triste com uma história como essa, imagina a dor dessa mãe, mas realmente eles, de repente, sabem aquela história? Ah, eu vou ali pertinho, é rapidinho, né? Então, às vezes, as pessoas se arriscam. E é sempre bom lembrar que é um risco, sim, muito grande, como que aconteceu aí na noite desse domingo, Riva.